É um momento muito especial. Queria presentear o futebol chinês, como o esporte especial futebol nos une a todos, e nós temos uma grande competição na América do Sul, e agora o Brasil todo é Flamengo. E com toda certeza, 1 bilhão e 300 milhões de chineses também serão Flamengo no final do mês que vem. Então, a gente vai com a camisa do outro. Melhor time do Brasil no momento. Obrigado. 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 Obrigado.